Eu quero te ver, por favor. Eu sou o cara de mascarado. Hoje bem, hein? Aqui foi... R$29,90 nesse camé. Eu vou mostrar ele. Vai tirar agora. Uma hora até assim, eu estragava o look, tá tudo alinhado, todo mundo. Em homenagem a ela, aí. Vai, Mário. Seguinte, meu povo. Olha só. Clementina de Jesus da Silva. Aplaudo. Imaginemos nos anos 60 uma mulher negra revolucionária. Pregada doméstica. Mãe. Quebrando barreiras. Sambista. Estaria completamente fora dos padrões da indústria. Fonográfica, né? Estaria completamente fora dos padrões de beleza. Pouca gente sabe que essa mulher aí, Clementina de Jesus, revelou muitos, muitos talentos da música brasileira. Ajudou a revelar. Cantou o Brasil como ninguém. E foi descoberta na data do mesmo aniversário. Cê vê que bagulho louco, né? Primeiro show. Falou. Dia de quem mesmo? Dia de Nova Senhora da Glória. Dia de Nossa Senhora da Glória. Dia 31 de agosto. Dia 31 de agosto. No dia ontem, ele já falou os dois, mas ele enfatizou mais o aniversário dele. Hoje, já veio só o aniversário dele. Aí, porque antes ele falou que... Não, o combo de agosto é... O bicho pega. O combo de agosto é... A minha opinião, parça. Dia 17 de agosto. É onde o bicho pega aqui, ó. É de trombones. Fila de 17 de agosto. Qualquer coisa fala por nós. Conas, Caneia... Tem mais? Mel Gibson. Mel Gibson. Morro. Mel Gibson. Mel Gibson. Mel Gibson. É todo mundo aí, Daniel. É... Papai. 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 Então, é o seguinte. Emílio Belo de Carvalho descobriu Clementina na Nossa Senhora da Glória. Na tabela da Glória, cantando. E falou essa voz aí... Porque ela tinha uma voz que era inconfundível com vocês. A maioria de vocês, eu creio que já ouviu Clementina de Jesus. Tinha uma voz fantástica. e essa voz chamou a atenção e aí ele falou o seguinte vou convidar essa mulher aí, essa mulher é incrível e quando ele a convidou, ele percebeu que Clementina era um tesouro ela tinha guardado com ela uma imensurável imensurável ou incomensurável imensurável, imensurável obra daquele tempo antigo cantigas, cantos de trabalho cantigas rurais aquela coisa da ancestralidade da cultura ela tinha com ela acho que ela é uma das poucas que tinha aquilo aí ele falou, caramba, essa mulher aí eu vou gravá-la vou revelar pro Brasil isso e pouco tempo a Clementina tinha gravado vários discos e já tinha rodado o Brasil e o mundo todo então eu considero a Clementina, como disse o Daniel Donde é a artista mais pop do Brasil naquele tempo lá que ela foi descoberta com 63 anos de idade e fez o que fez na música brasileira então, naquele tempo o Emílio levou ela pra cantar num show que ele tava produzindo chamado Rosa de Ouro e esse show foi um tremendo sucesso e quando ela chegou lá ela conheceu quatro grandes sambistas cinco na realidade, né? que estavam começando na época quem é que vai me falar aí, Montes? Maurílio o nome do sambista, né? bom, era Elton Menezes o Anescarpo Salgueiro Jair do Cavaquinho e Nelson Sargento sabe tudo e o quinto crioulo? o quinto crioulo era o Paulinho Baviola já pensou? e hoje esses caras, né? fizeram uma obra maravilhosa na música brasileira então, o Elton Medeiros compôs um samba um samba chamado Quatro Criudos e a gente vai cantar esse samba aqui agora homenageando Clementina de Jesus Chorrasa de Ouro e os Quatro Criudos posso chamar o Quatro Criudos? por favor levanta o fiote, chega garoto São quatro crioulos inteligentes rapazes muito decentes fazendo inveja a muita gente muito bem empregados com a Secretaria ao poder contar educados informados em filosofia e quando chega fevereiro vê os crioulos do terreiro é sensacional no dia de carnaval são figuras de destaque no desfile principal no dia de carnaval no dia de carnaval são figuras de destaque no desfile principal no dia de carnaval e o que? só que me conheço saberá dar um justo valor trabalho estudo tem o samba por divertimento para ele a moral é maior do que o medo do amor e o amor inteligente rapazes muito decente se a gente não tem que ver muito bem empregados como a Secretaria muito bem empregados são religiosos e informados em filosofia e quando chega fevereiro Deus criou no terreiro, é sensacional No dia de carnaval, são figuras de destaque 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 Vamos lá, senhoras e senhores! Mas quem se engana, se engana, você falou esse negócio do timbre aí, da Clementina, que era bem específico. Sabe que a gente aqui também tinha em São Paulo, a Dona Irão Barbosa, que também tinha um timbre que era bem específico, uma coisa também que era só dele, e esses dois universos se encontraram. Exatamente, sabia? Então é legal também a gente mostrar que esses dois universos se encontraram, porque senão a rapaziada lá do 21 fica marruda, vai dizer que biscoito e bolacha é a mesma coisa, entendeu? Então vamos mostrar aqui também, a Clementina veio aqui pra São Paulo, chama aí! E o que? Bateu 11 horas, vamos simborajão, vamos simborajão, beijando na obra, Bateu 11 horas, vamos simborajão, vamos simborajão, vamos simborajão, Abreq tá aqui pelo São Paulo. Abreq... O mestre falou que hoje não tem vale não, ele se esqueceu, vira em casa dos seus sonhos. O mestre falou que hoje não tem vale não, ele se esqueceu, vira em casa dos seus sonhos. O mestre falou que hoje não tem vale não, ele se esqueceu, vira em casa dos seus sonhos. O mestre falou que hoje não tem vale não, ele se esqueceu, vira em casa dos seus sonhos. O mestre falou que hoje não tem vale não, ele se esqueceu, vira em casa dos seus sonhos. O mestre falou que hoje não tem vale não, ele se esqueceu, vira em casa dos seus sonhos. O mestre falou que hoje não tem vale não, ele se esqueceu, vira em casa dos seus sonhos. Aplausos Aplausos Aplausos